Olha só que coisa mais fofa! Bom, no Shop 370 tem tantas estampas lindas, aliás a criançada adora, eu quero aquela peça do Piu Piu, do Frajola, do Taz, tem muita opção aqui da Mônica, do Cebolinha. Gente, é pra comprar barato, pra comprar direto de quem consegue um preço bom pra você. E acima de 50? Metade à vista, metade 30 dias. Shop 370 separou muita promoção boa, começando com quanto aqui, Mayumê? Camiseta infantil, 2,90. 2,90, macacão bebê? 2,90 e shortinho de viscose, não, regata, de viscose, 2,90. 2,90 e tem várias estampas, aqui tem blusinha feminina, por quanto? De cotton, 4,90. 4,90 tem várias cores. E aqui? E aqui, conjunto bebê, regata, 4,90. E camiseta adulto, 4,90. Bordada. Aqui tem vestidinho de alcinha, olha que belezinha, gente, super coloridos. Bebê, 6,50. 6,50, tá muito barato, tá muito fácil pra comprar aqui. Agora, camiseta, olha só do Piu Piu como tá linda, gente. Da Malvi, tá? É, 8,90. 8,90, olha só essa. Piu Piu de frente, Piu Piu de costas, tá linda, gente. Quanto, repete aqui? 8,90. 8,90 tem do Taz, tem do Frajola, tem muita opção. E esse conjuntinho por quanto? Aqui é o pijama, Débora. Eu e o pijama. Pijama. Quanto? Esse pijama tá saindo 8,90. 8,90 também. E aqui esse conjuntinho? Conjuntinho infantil da Malvi, 11,90. 11,90 mais elaborados, tão lindo, gente. Olha só, com o shortinho atualhado. Tem muita opção aqui pra você no Shopping 370, segunda, sexta, das 10h às 19h, sábado e domingo, das 10h às 18h. Coelho Lisboa, 245 Tatuapé, pertinho da Praça Silvio Romero. Telefone? 217-9374. Lembrando que falta poucos dias pro Natal, gente. Vamos, gente. Aproveite.